A NASA, agência espacial americana, divulgou um estudo em total sintonia com os antigos alertas da Rural Business, que vem mostrando que boa parte da pressão ambiental imposta ao setor agrícola brasileiro nos últimos anos envolve interesses políticos, comerciais e muita manipulação. E mais, confirma que é preciso atenção profissional quando o tema é preservação ambiental agro no Brasil. Segundo a NASA, a vegetação nativa é preservada em mais de dois terços da superfície do Brasil, ficando as lavouras com 64 milhões de hectares. Um cenário bastante diferente do que dizem, de forma desonesta e descabida, muitos por aí. Já aqui, com investigação profissional, se percebe que o percentual de área destinada à agricultura no Brasil está extremamente abaixo da média mundial. O estudo da NASA revela que, em média, entre 20% e 30% do território de cada país é destinado ao cultivo agrícola, chegando a extrapolar em muito esse resultado em alguns casos. Na União Europeia, por exemplo, entre 45% e 65% do território local é destinado à agricultura. Na Dinamarca, a área cultivada corresponde a 76,8% do território. No Reino Unido, a 63,9% e na Alemanha, a 56,9%. Na Índia, a ocupação chega a 60,5%. E nos Estados Unidos, maior concorrente do Brasil no comércio internacional de produtos agro, a agricultura ocupa 18,3% do território e chega a 17,7% na China. Mas e no Brasil? Pois bem, a área destinada ao cultivo agrícola no Brasil é de apenas 7,6%. Isso mesmo, apenas 7,6% do território nacional é ocupado com cultivo agrícola. Lembre-se, só informação profissional, investigativa e isenta pode, de fato, mudar o rumo do agronegócio. Isso não significa deixar de cumprir as leis ambientais e punir infratores reais. Os dados da NASA, que acabamos de mostrar, trouxeram ao mundo uma visão mais honesta sobre a agricultura no Brasil, confirmando o esforço e trabalho dos produtores brasileiros para transformar o país num dos maiores celeiros de produção de alimentos do planeta, mesmo destinando um percentual tão pequeno de área ao plantio. A partir de agora, com o aval da NASA, muito cuidado com os falsos discursos envolvendo preservação ambiental e a produção agro do Brasil. Muitos interesses comerciais podem estar escondidos por trás dessa conversa. Corte rápido, é tramitado.